Todo mundo já imitou pelo menos uma vez aquela cena clássica de Zat Bell, onde o Kyo abre o livro vermelho e grita ZAKEEE! Ou então a segunda magia do Zat, que é a magia de defesa do Zat, A SHIELD! Nossa, isso é muito foda de gritar. A SHIELD! Isso é o tate? Essas são as magias mais clássicas que todo mundo lembra de assistir na TV Globinho. Agora, você sabia que o Zat possui um arsenal muito maior de magias do que essas que você lembra? O Zat, ao longo da série, usou um total de 15 magias diferentes. E eu tenho certeza que a maioria delas você nunca ouviu falar. Pois é, galera. Esse é o quarto vídeo da série de Zat Bell aqui no canal, contando mais sobre esse universo. Então, terminando de assistir esse vídeo, fica ligado nas recomendações dos vídeos anteriores, que vai aparecer na tela para você continuar assistindo. Se você curtir esse vídeo, lembra de se inscrever aqui no canal para não perder o próximo vídeo dessa série, beleza? Vamos lá, recapitulando. No universo de Zat Bell, temos diversas batalhas entre Mamodos para decidir o próximo rei do mundo, Mamodo. E a principal forma em que essas batalhas são travadas é por meio de magias. Lançadas pelos Mamodos e conjuradas pelos seus parceiros humanos com o livro de magia. Conforme as duplas de Mamodos e humanos vão passando, por mais e mais batalhas, eles acabam desbloqueando novas magias para usar em suas batalhas. Cada uma com as mais diversas habilidades, e durante a série o Zat libera um total de 15 magias. Mas antes de ir para as magias do Zat, é bom explicar que existem níveis para as magias, apesar de não ser algo exatamente explícito ou explicado, tanto no mangá quanto no anime. Geralmente são representados por prefixos no nome da magia, identificando o seu nível, apesar de não aparecer em todas as magias. E algumas vezes esse prefixo não existe mesmo a magia sendo daquele nível. E como exemplo temos a magia Shin, a classe de magia mais poderosa que supera todas as outras em todos os sentidos. Por exemplo, o Shin Poruku do Mamodo Kanchome. E o Shin Baberuga Gurabidon do Mamodo Burago. Esse aí eu tenho certeza que a galera pagava pau na época. Mas agora, vamos lá falar das magias do Zat que envolvem eletricidade na ordem em que elas aparecem na história, em que ele aprende na história. Zakeru. A primeira magia de Zat que já estava no seu livro quando ele veio para o mundo humano, que consiste em um disparo de um raio da sua boca, que é a magia mais básica e fraca do Zat, mas que já no primeiro episódio ele usa para arrombar a casa do Kyo. A Shield, a segunda magia do Zat, foi desbloqueada já na sua primeira luta contra o Rei Kon. Um Mamodo com poderes de gelo e consiste num escudo elétrico que defende e reflete os golpes que o acertam, os devolvendo com mais força, somando sua eletricidade no golpe. Mas pode ser destruído caso o ataque seja forte demais. Dikerudor. A terceira magia foi desbloqueada pelas fortes emoções do Zat após a sua luta contra a Kururu, que o incentivou a ter o objetivo de ser um rei bondoso, mas só foi testada depois, numa luta contra a Fen, um Mamodo com poderes que aumentam sua velocidade e usa rajadas de vento. Aquele era chato. Eu lembro desse cara, aquele bicho palhaço. Aquele era chato. Enfim. A magia faz com que o Zat cria uma lenta esfera de luz, que quando entra em contato com o alvo, magnetiza ele, o transformando num imã, podendo paralisar os seus movimentos se o prender em grandes objetos metálicos, o que foi bem útil contra o Mamodo que consistia em velocidade. Baon Zakeruga. Essa é um clássico. A quarta magia, por muito tempo, foi a magia mais forte do Zat. E tendo um papel muito importante na história do personagem. E o motivo pra isso foi explicado no vídeo sobre o passado dele com o seu irmão, Xion. Depois pra salar, hein? Vai estar recomendado na tela. Não se preocupa, não. Ela foi liberada quando o Zat chega no local onde Xion roubou a sua memória e o atacou antes do início da história e ter um pequeno vislumbre das memórias perdidas e usado pela primeira vez em sua batalha contra Kikuro Poo. A magia consiste num dragão enorme e elétrico, com um grande poder destrutivo sendo lançado pela boca do Zat, que é um clássico. Essa magia já rivalizou até com magias de nível Shin, sendo a principal arma do Zat na Batalha dos Mamodos. Zakeruga, a quinta magia. Uma forma mais concentrada do Zakeru, que além de ser mais rápida, também tem um efeito perfurante, apesar de ter menos poder destrutivo no geral. foi desbloqueado e usado pela primeira vez na batalha contra Zarbas, um mamodo voador com ataques de vento. Rao Zaroku, a sexta magia. Uma magia de fortalecimento consiste em cair um raio arco-íris no Zat, aumentando bastante os seus atributos físicos. Foi a única magia, pelo menos até então, na qual o Zat não perde a consciência ao usar, mas enquanto o efeito da magia durar, ele não pode disparar outras magias. Foi usado pela primeira vez em sua batalha contra o Mamodo Kid, e seu parceiro, Dr. Riddles, que vem a ser grandes aliados no futuro. Zaguru Zemo, a sétima magia. Com ela, Zat dispara uma esfera de energia que eletrifica o que quer que toque, não causando danos, prestem bem atenção, mas aumentando consideravelmente o poder de qualquer magia elétrica que o Zat lance no que foi eletrificado. Também pode ser lançada em múltiplos lugares, assim podendo redirecionar e criar um caminho para a magia que o Zat usar em seguida, desbloqueado e usado pela primeira vez na batalha contra Demoruto, um dos Mamodos mais antigos da batalha anterior para Rei Mamodo mil anos atrás, que foi petrificado e esquecido na terra e revivido por Zofis. Ganreizu Zakeru, a oitava magia desperta após a ressurreição de Kyomaru dentro do faldo. Durante a batalha contra Zion, Rudô e Gedun, ela é uma versão do Zakeru que cria uma espécie de metralhadora em forma de tambores que disparam diversos raios menores em formato de projéteis. Esses tambores têm um formato inspirado muito provavelmente no deus do raio na mitologia japonesa Raidin. Teo Zakeru, a nona magia, uma versão bem mais forte do Zakeru, aumentando muito o alcance do ataque e seu poder destrutivo, também desbloqueada com a ressurreição do Kyomaru e usada na batalha contra Zion e seus capangas. Após ter essa magia, Kyo começa a usá-la como sua principal forma de ataque básico no lugar do anterior Zakeru. Baokuro de Surugu, a décima magia e uma variante do Baô. Com ela, o Zat faz surgir a enorme mão dracônica do Baô, controlando e usando para atacar, sendo essa outra magia que o Zat não perde a consciência ao utilizar, também liberada na ressurreição do Kyomaru e usada contra o Zion. Maso Dikerudon, a décima primeira magia, uma versão superior do Dikerudon. Com ela, Zat lança uma enorme esfera eletromagnética que repele os ataques que a encostam, os redirecionando para os lados, e se alguém encostar nela, é sugado para o centro, onde fica preso e é eletrocutado. Ekuserezu Zakeruga, uma versão aprimorada do Zakeruga, um raio extremamente maior e com formato de flecha. Aparentemente diferente da maioria das magias do Zat, essa não sai de sua boca e sim do céu. Foi usada pela primeira vez na batalha contra Clear Note, desbloqueada provavelmente durante os meses de treinamento que o Zat e o Kyomaru tiveram até lá. Dio Renzo Zakeruga, uma magia que invoca um dragão semelhante ao Baô, porém um dragão diferente, com uma aparência mais aerodinâmica, com diversas lâminas em seu corpo, em especial quatro lâminas enormes em sua cabeça, menos poder de ataque, mas mais focado em velocidade e agilidade. Atacando com seus chifres lâmina, também pode funcionar como uma broca, como quando foi usado para ajudar o Magon a destruir a magia Shin, Kurya Seunosu Badorerugo, do Clear Note. Carai que nome. Barudo Forusu. Essa magia é uma menção honrosa, já que é uma magia filler, usada somente no primeiro filme do anime, chamado Zatibel Centésimo Primeiro Mamodo, usada não somente por Zat, mas em conjunto de seus aliados, Kanchome, Tio e o Magon. Essa é uma magia usada exclusivamente no filme contra o Mamodo Wiseman, vilão final do filme, que havia roubado o livro de magia branca, que conseguia absorver o poder das magias lançadas contra ele. Com isso, Kanchome, Tio e o Magon usam a magia, dando poder para Zat, que então a lança, tendo a forma de uma fênix elétrica enorme, que era tão poderosa que o livro branco não conseguiu absorver, e acabou queimando. Shinberuan Bao Zakeruga. A magia final e mais poderosa de Zat. Também a magia mais poderosa de todas, já que contém o poder de todos os Mamodos juntos. É uma versão mais forte do Bao Zakeruga, usada como golpe final contra o Clear Note, com o poder do livro dourado, que Zat obteve o apoio de todos os Mamodos existentes, inclusive os seus antigos vilões, para derrotar Clear Note, que queria exterminar todos os Mamodos. Nela, Zat invoca um dragão, porém uma versão colossal, vocês não estão entendendo, com tamanho planetário, até com uma forma semi-humanoide, tendo a parte inferior do dragão longa, como baú normal, estilo dragão oriental, o clássico, e a parte superior, tendo braços com bocas em suas mãos, um tronco humanoide, porém com uma enorme boca no peito, com enormes chifres nas costas, e com eletricidade, correndo por todo o seu corpo. É a terceira e última magia que o Zat não perde a consciência a utilizar. E apesar do nome ser apenas uma variação Shin, do Bausakeruga, o Zat sozinho não consegue usar essa magia, já que ela é tão poderosa, que só pode ser alcançada com a junção, dos poderes de todos os Mamodos, e do livro dourado, o que é um poder que o Zat já não possui mais. E aí galera, gostaram de saber todas as magias do Zat? Agora sim, você está por dentro. Essas são todas as magias que o Zat já demonstrou usar, tanto no anime quanto no mangá. E com exceção das duas últimas, ele ainda tem a posse de todas. E vale citar que quase todas as magias que o Zat usou, o seu irmão gêmeo Zion, também demonstrou poder usar. Agora, se você quiser saber mais sobre a origem do Zat e a sua relação com o seu irmão Zion, por que eles se odiavam, e como, principalmente, o Zat aparece no começo da história sem as suas memórias, confere o vídeo que vai aparecer agora na tela, mas antes, lembra de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Beleza? Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho